E aí São 30 mil reais para você fazer uma bela reforma na cozinha, dá para comprar uma moto, zero quilômetro, comprar até um carro, né? E ainda viajar aí com toda a família. 996450917, 30 mil reais é só até a meia-noite. Ligue, participe e muita boa sorte para todos vocês, hein? Quero ver todo mundo, então, com 30 mil reais no bolso, hein? Mas tem que ligar. Eu não quero ver você com 30 mil reais no bolso, eu quero que você me compre um presente com esses 30 mil reais. Mas mande pra cá, na verdade, eu até posso jantar com vocês, você me deu o presente de 30 mil reais. Não, depende, não posso falar assim, porque já pensou depois? Vão querer que eu vá jantar, né? Bom, gente, agora chegamos numa parte muito gostosa. Nós convidamos essa moça aqui muitas vezes, mas ela é muito ocupada. E aí, só hoje ela conseguiu virar o programa. Ela nasceu em São Caetano do Sul, no dia 4 de setembro de 1964, ficou conhecida como Flor, no tempo que foi jurada do programa Show de Calouros, no SBT, apresentado pelo querido Silvio Santos, na década de 80. Antes ainda de ser jurada, a Flor foi assistente de palco do grande Silvio Santos, uma das poucas moças que ganharam voz na profissão e vez na emissora. Uma curiosidade é que, antes ainda de ser assistente de palco, ela conheceu o Silvio quando foi com o seu avô no SBT buscar o carro que ele havia ganhado no programa do Homem do Baú. Olha que sensacional essa história, não é, Rafael? Com certeza, não para por aí não, né? A Flor viveu seu apogeu nessa época do Show de Calouros, que foi do final da década de 80 e começo dos anos 90, quando a lambada estourou em todos os veículos da mídia. Aí a Flor gravou CDs, ficou famosa no exterior e hoje essa figura irreverente apresenta um programa que anima as suas tardes aqui na Rede Família. De segunda a sexta-feira, ela está ao vivo, sempre às 3 horas da tarde, com o programa mais versátil e atual da TV brasileira. E hoje está com a gente aqui para fazer a festa. Aliás, eu já sei, querida Flor, que a nossa equipe de reportagem preparou um VT contando um pouquinho da sua história. Vamos conferir? Daqui a pouco a gente conversa com essa moça linda que o Brasil inteiro adora. Florida Fernandes, conhecida nacionalmente como Flor, nasceu em São Caetano do Sul, São Paulo. Sua carreira na televisão começou em 1985 no programa Caldeirão da Sorte com o apresentador Silvio Santos. Não perco agora agentes da felicidade. Flor foi jurada do Show de Calouros no SBT. No ano de 1990, lançou a música Vem Dançar Comigo pela gravadora Copacabana. No mesmo LP, também o sucesso Eu Fico Louca. De 1993 a 1996, Flor participou do novo Show de Calouros que mantinha o mesmo formato, só que os jurados se revezavam apresentando o programa. Vou apresentar para vocês o nosso novo Show de Calouros. De 2007 a 2008, apresentou o programa Casa e Companhia da TV Jornal de Limeira. Em 2011, foi convidada para participar do Jogo dos Pontinhos do SBT e permanece até os dias atuais. Desde 2009, Flor apresenta o programa versátil e atual na Rede Família de Televisão. São 30 anos de carreira, de alegria, sorrisos e descontração. Essa é Florina Fernandes, conhecida por todos os amigos e fãs, simplesmente como Flor. Mais um versátil atual, começando aqui pela sua Rede Família de Televisão. Muito obrigada mesmo, a gente está muito feliz. Muito bem-vinda. Gente, eu estou suando, olha, como eu estou contente. Primeiro que eu já conheço vocês há tanto tempo, já te admiro muito pelo seu trabalho também. Eu sempre gostei. O Rafael também assiste ele no Versátil atual, sempre fez televisão. E eu tenho um carinho por vocês, né? Ai, que bom. E a gente, assim, tem um carinho por você, especial, porque você é uma pessoa muito simpática, carismática, uma pessoa boa. Não é verdade? Dá para sentir isso quando você fala, entendeu? Toda essa empatia com o público. Então, aliás, público, se você quiser mandar pergunta para a Flor, 11-944-945023. Agora, tem momentos especiais aí que a gente viu, não é? São bem especiais. Aquilo podia pagar. Não, que isso. Como que essa história que você foi com o seu avô, você nunca quis fazer nada na televisão? Não, assim, eu sou filha de espanhol com índio, dá para ver a semelhança minha e da minha irmã. A gente acha que nem ela não é minha irmã, né? Então, meu pai, meu avô ganhou o carro no baú da felicidade, eu tinha perto de seis anos. E aí, eu fui com ele receber. Era aqui, embaixo do minhocão, lá. E a gente ficou horas, que eu estava até nervosa. Mas na hora que eu vi o Silvio, gente, eu fiquei tão encantada. Aí, virou um sonho trabalhar com ele. Com seis anos de idade. Com seis anos. Aí, ele falou, como é o seu nome? Desde criança me chamam de Flor. Ele falou, Flor, bonito seu nome. Diz a minha irmã que eu não lembro muito, que eu falei assim, quando eu crescer, eu vou trabalhar com você. Então, foi um sonho de criança mesmo. Nossa, que legal. Adoro. E aí, depois, logo depois, ele te convidou? Não, aí meu pai não gostava de televisão. Eu sou daquela geração que mostra que trabalhava em TV, não era coisa boa. Espanholada, difícil. Aí, quando meu pai separou da minha mãe, minha mãe começou a encurtir em mim. De novo, o sonho de ser artista. Por isso que eu abro o programa dançando e homenagem a minha mãe. Porque eu estava triste, ela colocava música. Eu estava contente, ela colocava música. Era música o dia inteiro. Então, é um modo de homenagear a minha mãe e lembrar que a música traz alegria. Então, aí eu fui buscando esse sonho. Aí, eu fui em 80, na época, eu fui, na verdade, na porta do SBT, buscar um advogado. Para ajudar a minha mãe. Lembra que tem um programa do povo? Tinha, disso mesmo. Eu não tinha dinheiro para pagar advogado. Aí, eu entrei no programa da Val, o Gil, sentei lá e falei, não é isso que eu quero. Mas eu queria estar do outro lado, eu fiquei no auditório, né? Lê isso que eu quero mesmo e fui atrás. Fui calor. Como que você entrou no SBT? Como foi isso, então? Então, eu fiquei, eu fui como caloura. Lembra, tinha as moças que dançam, você dubla o que o Silvio fez ao Pagamico há pouco, nos domingos aí, dançando, para relembrar meu tempo de dançarina. E eu fui dançar, aquelas moças que dançam e dublam. E ele me chamou para trabalhar lá, mas eu fiquei como figurante, assim. Eu fui coelhinha do Vamos Nessa. Fiquei três anos dançando lá, de coelha. Mas aí, nada, cadê o contrato? E eu lá, vamos, 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 de coelha, de colanzinho, orelha. Falei, irmão, eu queria ser contratada. E eu fiz seguração em todos os programas. Falei, quer saber, você que é a Loura de novo, a minha irmã. Não, mas você já trabalha na TV. Eu falei, eu sou quem? E você cantava como caloura? Não, eu só dançava, só como dançarina. Eu não sou ninguém aí, eu faço participações, mas eu vou como caloura de novo. Aí foi aí que não deixaram entrar no SBT. Aí eu fiquei, me arrumei, parei, às cinco horas da manhã, deitei na frente do camarim dele, escondido, dentro do carro. Minha mãe sempre fez eu ter carro, gente, eu não tinha roupa, mas tinha carro. Eu escondido, aí, vai para lá, você vai chegar, eu vi assim, ele chegando. Ele olhou para mim, eu, bom dia, ele, bom dia. Eu falei, posso falar com você? Ele, mamá, mamá, não vou te pedir dinheiro, geladeira, que todo mundo pedia. Dinheiro, geladeira, casa, carneira. Falei, eu só quero ser caloura aí, porque não deixam mais eu ser caloura. Deve ter um homem honesto que deixa eu dançar aqui novamente. Ele, mamá, mamá, calma. Falei, eu já estou aqui desde as cinco horas da manhã, são onze horas. Eu espero você terminar o domingo no parque. Pode ir. Aí eu entrei, conversei com ele. Ele chamou, porque ele falava assim, falou, você já é rosto conhecido, você não pode ser caloura. Mas era a única forma que eu via do Silvio me contratar. E eu falei para ele... E não ser mais coelhinha. Exato, né? Você tinha que se mostrar novamente para ele, né? Eu te lavo de lanche e tudo, meu filho. Eu animava, eu pendurava ali, precisava de alguém ali, ó. Não, eu fiz novela na Globo, tudo. Eu fiz Guerra dos Sexos, fiz Titi-Ti-Ti. Aí o Tarcísio Meira fazia assim, para trás, ó. Mais para trás, ó. Gravando aí, ó, atrás dele. Mas essa novela foi depois do SBT? Antes do SBT, no meio? Eu estava no meio. Eu fui tentando vários. Mas meu sonho era o SBT. A gente vai fazendo de tudo um pouco, né? E aí eu queria mesmo trabalhar com o Silvio. Aí eu fiz a Titi-Ti, foi a última novela que eu falei, não quero. Eu quero estar no Silvio. Mas aí eu já era auxiliar de palco dele. Eu fui a última vez tentar ver se era aquilo que eu queria mesmo. Mas eu falei, auxiliar de palco está pouco, eu quero ser mais. E aí foi que eu sonhei em ser jurada. Porque os jurados naquela época, nossa... Era o próprio, né? Eles tinham uma participação incrível no programa. Era o programa de... Aí é o que entrou depois. Era Aracid Almeida. Revisava entre Sérgio Malandro e Pedro de Lara. Quando não estava um, estava outro. Pedro de Lara, Décio Pitinini, era nessa hora. Vinha Sônia Lima, era Nelson Rubens ou Leão Lobo, Aracid Almeida, Wagner Montes. E aí vinha eu, que era a Mara. Eu entrei no lugar da Mara. Quando a Mara foi ter o programa Maravilha, aí eu fui a Mara. Mas quando faltava um jurado, o Silvio já me colocava lá. Então eu tenho fotos com aquele cabelo bem viciado, parecendo a Sônia Lima. Só que na hora que eu entrei no júri, eu falei, morena não vai dar. Já tem a Sônia Lima, que é linda, né? A mulher é linda, é um espetáculo. Aí eu vou ficar loira. Aí foi aí que eu fiquei loira. Pra ficar diferente. Aí eu entrei no júri, fazendo figuração. E depois aí que eu fiquei fixa quando a Mara saiu. Entendi. Então o júri, ele aconteceu depois que você foi assistente de palco. Dois anos. E Bozo linda, né? Palhaça. É porque eu sou palhaça, gente. Não, quer dizer, nesse meio tempo a Xuxa estreou. E o SBT, o Bozo ficou audiência baixa. Como eu sempre brincava com o Silvio, que todo mundo tem muito medo dele. E eu tenho respeito por ele. Mas todo mundo vê o Silvio, olha pra baixo. E treme, né? Não tem cara. É normal. É porque ele também é uma pessoa que é reservada. É bem reservada. Ele, assim, na televisão, ele parece, né? Ah, e tal. Mas ele é bem reservado. Bem fechado. Ele não é uma pessoa que deixa você se aproximar tão fácil. Dá até pra entender, né? Porque o pessoal pede só de eu aparecer de Ferrari lá, que não é minha, gente. No programa, foi uma brincadeira dele, estão me pedindo dinheiro. Tem gente me pedindo campanha. Olha, você nem imagina. Estou parecendo a porta da esperança. Verdade, eu falo, quando eu vou na feira, às vezes, eu só acho que a gente é milionário. Exatamente, eles aumentam os produtos. Nossa, trabalha na televisão, pelo amor de Deus. A gente tá vendo imagens aí, esse daí é o período de... Olha só. É um tubo. É, foi assim, eu sempre tive um bumbum meio grande, eu acho que atrapalhou na hora de dançar, né? O Silvio caiu. Ele caiu mesmo. E me derrubou depois. Ficou os dois no chão, literalmente. E aí você já tava apresentando isso. Foi o primeiro show de calouros que eu apresentei. Eu tremia, gente, porque ele falou, não quero fazer mais. Quer dizer, foi o primeiro revezamento, é isso? E você foi a primeira a entrar? A gente nem sabia que ia ter o revezamento. Ele falou assim, não quero mais fazer. Flor, você vai fazer primeiro. Foi uma coisa assim, ele disse, você faz? Eu falei, eu faço. E aí eu fiz o primeiro. Depois ele falou, todos vão ter oportunidade, todos. E ficaram os três que deram mais audiência. Foi o Décio, o Wagner e o Wagner Montes. Eu, o Décio e o Wagner. E aí era pra ficar um só. Mas aí o programa acabou, foi para os sábados e depois em 96, eu fiquei três anos apresentando o show de calouros. Aí acabou, porque tinha que ter uma identidade. O programa tem que ter, né? Como tudo posso, tem a identidade de vocês. Então aí acabou em 96, mas eu fiquei três anos. E aí o Silvio sempre foi aquela pessoa na carismática lá, que comandava tudo, né? Então os jurados, eles faziam, é um intercâmbio lá. A gente era a escada dele, né? Exatamente, exatamente. A escada dele, eu era sempre a boa. Só que ele tem essas coisas, né? De, ah, não quero fazer, ai, não sei o que. Ele acorda e fala assim, não quero mais. Hoje é você, né? É, eu lembro que tinha gente que falava que chegava pra passar o crachá, nem abria a cancela. Olha, o senhor não está mais na empresa. Como? Acontecia muito isso. Hoje não mais, viu? Hoje a TV, eu acho que quando a Daniela assumiu, ficou uma TV mais... A Daniela é a filha do Brasil. É, a Daniela Beruti. Ela fez a TV mais família. Por isso que eu gosto da Rede Família. A gente é uma família, a gente sente como irmãos. E o SBT também. Ele está assim hoje, ele recuperou isso. Porque teve uma época que deixaram americanos assumirem, e a TV ficou fria, e perdeu a posição. Quando a Daniela assumiu, ela assumiu a família. E aí voltou a ser aquela TV que todo mundo gosta, de estar lá, que é respeitosa. E nunca mais aconteceu isso. Eles respeitam os funcionários. É muito bom isso. E como você começou a cantar? Então, foi uma necessidade de ganhar dinheiro. Porque hoje, assim, antigamente o artista não ganhava dinheiro como ganha hoje. Então a gente tinha que dar os pulos, né, amiga? Tinha que dar os pulos. Aí o que aconteceu? Ninguém chamava a gente pra ficar numa festa assim. Entendi, é presença que a gente chama, né? É, fica lá, até de abajur eu não canto. Né, fazendo pose. Antes era assim, você faz o quê? Você tinha que cantar, interpretar. E eu falei, então vou cantar. E aí eu fiz teste no show político. O político falou assim, você canta? Eu, canto? Muito? Aí me contrataram, pagaram em dólar. Foi tão bom aquela época. Foi a minha primeira vez que eu cantei. E eu vi que eu tinha um dom. Eu tenho uma voz forte, né? E aí o Calbi Peixoto falou, Flore, eu dou uma força pra você. Me mandou pra uma professora de canto. Aí eu cantei. O Mr. Sun, na verdade, me viu numa festa. Ele falou, você tem potencial? Porque ele olhava primeiro o corpo, né? Voz, ele dava um jeito. Você tem potencial? Você tem potencial. Você tem potencial. Eu vi você subir na escada, eu vi seu potencial em face dupla. Mas o Mr. Sun é muito bom pra fazer artista, né? Ele que fez a Gretchen e hoje ele tem a Lady Lu. E aí eu gravei. Só que aí eu queria cantar melhor. Aí eu fui fazer curso, me especializar. Só que cantar era muito complicado. Eu tava fazendo show no Brasil inteiro e estar no show de calouros. E eu tive que optar e optei pela televisão. Mas foi muito bom. Agora, a sua chegada na Rede Família, primeiro começou com a sua passagem pelo interior. Foi isso, né? Foi. Em Mimeira, né? O primeiro programa, aquele que eu tava bem fofinha. Então, você é de São Caetano. Sou de São Caetano do Sul. E aí você trabalhava no SBT, que sempre foi aqui em São Paulo. Sempre, sempre foi em São Paulo. Aí minha mãe faleceu em 2000. E eu não estava, eu estava no Ratinho. Aí eu liguei pra ele e falei, Ratinho, preciso ver se é isso que eu quero. Porque minha mãe me incentivava. Todos os meus sonhos eram com a minha mãe. Eu e minha irmã falavam, o carro melhor era da minha mãe. Minha mãe tinha importado, eu tinha nacional. Mãe, nós vamos fazer um curso. Todos os sonhos eram com a minha mãe. Pra ela. Quando ela faleceu, eu falei, agora, é isso que eu quero mesmo? É isso que eu desejei? Porque meus planos eram com ela. Aí eu dei um tempo da televisão e eu pedi pro Ratinho pra sair. Depois eu queria voltar, não consegui mais. Ah, mas a TV vira assim, né? Gente, olha, que burrice. Foi, que burrice. Estava tão magrinha. Mas, enfim. Mas eu precisei desse tempo pra amadurecer espiritualmente. Saber quem eu sou, o que eu quero. E televisão é assim, tá no meu DNA mesmo. É, você é muito comunicativa. Eu gosto. Gosto demais. Verdade mesmo. A gente percebe isso. Não daria pra ter uma profissão que não fosse uma comunicação. A Flora é uma apresentadora autêntica, né? Quando você liga a TV e vê a Flora ali, é isso que você realmente sente, né? Eu nasci pra isso. Essa autenticidade. Não é um personagem que você veste e vai lá pra frente da TV. Eu sou assim mesmo. Eu gosto, né? Você não saberia fazer outra coisa, Flora? Gente, eu já tentei, não deu certo. Claro que saberia. Não, saber eu sei, mas eu não sei ganhar dinheiro com outra coisa, não, gente. Eu nasci pra isso. Olha, eu tentei, empresária minha irmã, que fez Fátima Toledo, uma ótima... A Iris é uma ótima atriz. A Fátima Toledo é uma preparadora de atores. No começo, ela me olhava feio. Né, Fátima? Você dava um gelado em mim. Porque a Iris, ela me criou. Minha mãe sempre esteve muito doente. Meu pai foi embora muito cedo de casa. Então, a gente viveu de uma família destruída, de briga, de agressão. Então, é assim, eu entendo o que eles passaram, né? Mas eu sou... A pessoa que eu sou hoje, eu não usei isso pra me fazer de coitadinha. Eu usei isso pra me fortalecer. Mas quem me educou foi a Iris. Se ela ia ser cientista na Espanha, deixou tudo pra quê? Pra cuidar de mim. Então, eu falei, vou te empresariar. Eu vou ficar por trás das câmeras. Ela não quis, não. Aí, tô aqui, gente. Que bonitinha, linda. Ela é a sua diretora, né? Ela manda em mim, gente. Essa assessora, diretora, é tudo. Tudo, é tudo pra mim. Agenda, tudo é com ela. Ela faz tudo. Você vê, onde eu tô, ela tá, tá ali no cantinho. Tá quase chorando, eu tô falando. Ai, que fofo. Porque a gente tem essa ligação, né? Nossa, que legal, porque tem irmãos que não têm essa ligação. É, ela tá chorando lá. Para que eu choro. Ela renunciou uma vida, ela é cientista, é técnica química. E eu choro também, você para, você não vai chorar as duas. Ela renunciou uma vida por mim. Então, e hoje, ela é minha diretora, que o Silvio Santos treinou ela, né? Até a Márcia esteve lá. Uma graça, Márcia. Um beijo pra ela aqui, depois eu vou dar um beijo. A Márcia é a nossa diretora. E ela, eu sou o que eu sou por causa dela. Eu não seria nada sem a Iris. Ela é quanto tempo mais velha que você? Dois anos. Mas parece anos-luz, né? Vocês são muito próximas. Eu acho que mais do que irmãs, vocês são amigas, né? É, ela é minha mestra. Ela me ensinou tudo o que eu sei, tudo o que eu sou. E você tem filhos, Flor? Não. Só cachorro. Só cachorro. Doze? Doze. É. Mais a minha irmã treze e eu catorze. Catorze cachorrinhos. A Flor vai continuar com a gente aqui, aliás, vai ficar com a gente o problema inteiro hoje, tá? Você vai, eu fiz ele pagar mico. Gente, eu paguei tanto mico. Quando você for, eu não vou fazer pagar mico. Eu dou a minha palavra. Comigo, eu já paguei tanto mico lá. Você não tem ideia. Foi. Não, assim, precisa de alguém pra deitar na maca aqui, pra fazer massagem, pra fazer terapia. O Rafael tá aí, vai. Vamos experimentar a toquinha no cabelo do Rafael, não foi isso? Eu fui. Ele cortou o cabelo. Ele ficou gato, gente. Agora não vai pôr toquinha, não. Ele vai desmanchar meu topete, não. Não pode, não. Eu fiz ele em situações difíceis. Mas tem um balde de gelo lá fora pra você, tá? A gente preparou aquele desafio. Não, mas hoje a gente vai fazer pra ela. A gente vai relembrar isso. É abraçadinho com ele. Ah, tá. Tá bom, então. Você de todo o Brasil, agora para tudo que tá fazendo, porque eu quero que você garanta o seu carro novo. E pra isso, você vai ligar nesse número aí, ó. 0800 940 0515. É hora de aproveitar a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Não perca a oportunidade de comprar o seu carro novo com parcelas assim, ó. Desse tamanho, ó. São pequenininhas. Elas cabem no seu bolso. Dá uma olhada no valor. Somente R$ 485,00 por mês. É isso mesmo. Só R$ 485,00 e mais nada. E ainda, você tem a vantagem de comprar o seu carro novo sem entrada. Pois é, é isso mesmo que você ouviu. Não tem dinheiro agora? Não se preocupe. Não precisa dar nada de entrada. O único esforço é pegar o telefone e ligar. O telefone tá pra você aí na tela. 0800 940 0515. E comprando ainda o seu carro novo, você vai concorrer todo mês a quatro sorteios de R$ 25.000,00. E isso até o final do seu plano. R$ 25.000,00 pra você gastar como quiser. Você vai poder viajar, fazer compras, renovar o seu guarda-roupa. Vai fazer diferença na sua vida. Só que tem um porém, hein. Você vai ter que ligar agora. 0800 940 0515. E assim conquistar o seu carro novo com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Você vai pagar parcelas pequenininhas, somente R$ 485,00 por mês. Não precisa dar nada de entrada. E ainda concorre todo mês a quatro sorteios de R$ 25.000,00. E isso até o final do seu plano. Dá tchauzinho, ó. Começa a dar tchauzinho. É tchauzinho pro seu carro velho. Você vai garantir já o seu carro novo com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Não espere mais. 0800 940 0515. É hora de realizar o seu sonho do carro novo através da promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. É só, liga. Maria Cândida, é contigo agora. É, que maravilha. A gente está recebendo a flor hoje aqui, que é do Versátil Atual. O programa que começa aqui na Rede Família às três horas da tarde, ao vivo. Já contamos um pouco da história dela. Já. Vamos contar mais ao longo do programa, porque você vai ficar aqui com a gente, não é, Flor? Vou ou não. Eu fico. Fica? Se eu não atrapalhar, eu fico. Não, não atrapalha não. É só a tarde que você tem que ir, né? Depois para lá, para... Eu já gravei, mas você acha que eu ia vir aqui e não ia ficar com vocês? Beija a diretora, sai correndo, não. Ai, que bom. Bom, a gente está recebendo aqui, eu não sei se você já conhece, a Karen, ela é estetista facial, como que chama? Especialista em ginástica facial. É isso, né? Ela já explicou para a gente. Sim, a Bartira já esteve com a gente aqui, a Bartira brava, a Bartira já esteve com a gente aqui em outra ocasião e ela começou a dar exercício para esticar a testa. Aí primeiro franzia toda a testa, né? Como que era a Bartira? Não, estica assim, aí parece que não vai dar certo. Aqui, ó, faz isso, Flor. Não dá, eu fiz Botox. Porque é muito boa essa ginástica, funciona mesmo. Mas como eu sou muito preguiçosa, eu fiz Botox na testa, mas eu faço os movimentos aqui para bigode chinês aqui. Então, vamos fazer para bigode chinês, como que é, Bartira? Para quem tem Botox, não consegue fazer esse? Não, não. Nem é bom, né? Não, e acontece o seguinte, a ginástica facial pode, em alguns casos, acelerar o término do Botox. Então, se a pessoa fez o Botox, ela quer que dure o máximo possível, é natural. Mas que é caro, né? É, exatamente. Então, são duas técnicas que não são compatíveis para se fazer ao mesmo tempo. Deve-se fazer, quem quiser experimentar as duas, cada uma no seu tempo. Entendi. Não, tanto é que eu só faço na testa e faço a ginástica aqui, em outras áreas do rosto. Do rosto. E como que é, então? A gente já explicou quais foram os movimentos da outra vez. Eu lembro da testa, eu lembro disso mesmo, foi isso, né? Depois tinha o dos olhos também, não tinha, Bartira? Tinha, tinha. Que a gente fechava o olho, né? É isso, né? Exatamente, exatamente. Vocês querem começar por cima ou pelos lábios? Pelos lábios, pelos lábios. É uma coisa que você é de barra. Segura esse sorriso forte, forte, como se tivéssemos enfurrando com os dez dedos. Isso, até dez, hein? Dois, três, quatro, vamos, Rafael, cinco. Ele está se enrugando o ódio. Seis, não faz não. Sete, oito, nove, dez. E aí? Devagar. Ah, eu já sou rápida. O segredo da ginástica facial é a volta lenta. Por quê? O que ocorre? Quando nós fazemos ginástica para o corpo, nós podemos ir e voltar mais rapidamente. Para a musculatura superficial da face e do pescoço, são mais adequados os exercícios isotônicos ou isométricos. Em que seguramos algum tempo e voltamos devagar. É, excelente. Perfeito, entendi. Agora, realmente a gente tem a impressão de que não vai dar certo. Que a gente puxa, né? E fica, como a Maria Candida falou, você ficou mais enrugado, né? Exatamente. É a mesma história da testa, né? Sabe por quê? Aí você levanta, ó, você tá enrugando aqui. Isso. Aí depois você vai relaxar. E o efeito não vem imediato, né, Bartira? Exatamente. Quantas repetições? Após mais ou menos cinco repetições cada exercício. Após um mês. Eu tenho que fazer cinco exercícios por volta de quatro a cinco vezes por dia. Você vai demorar de 15 a 20 minutos. O que vale a pena para ter uma aparência mais jovem. E pode fazer, por exemplo, você tá dirigindo o carro, você faz um, aí você tá fazendo não sei o quê, você faz outro. Ou tem que fazer tudo na sequência? Não, o que acontece é o seguinte, a ginástica facial, para funcionar, ela precisa ter esse ritmo. Segura e solta devagar. Dirigindo, você só vai conseguir depois que você tiver alguma prática. Então, aconselho a fazer sempre uns três meses na frente do espelho. Depois que você incorporou as formas corretas, daí você pode fazer no carro aonde você estiver. Mas sempre dando uma olhadinha no retrovisor, sempre com o espelho ajudando. Entendi. Quando o carro para, né, no trânsito de São Paulo é fácil. Não, está de fim. Para, ao invés de ficar nervosa xingando o da frente. Isso, isso, isso. Vamos falar, o que é que essa mulher tá sorrindo tanto aí? Olha, a flor pegou o ponto certo. Sabe por quê? O estresse é o maior inimigo da boa aparência e principalmente da saúde. É verdade. Você fecha a cara, enruga a testa, franja a testa e aquilo fica pesado para você e vai te marcando, né? Quanto mais fizer isso, mais também vai te marcar. E são os movimentos carregados de estresse, aqueles preocupantes... Aquela cara carrucuda, né? Exatamente. Que marcam o rosto. Então, esse ajuda o que no lábio, o que faz? O código de barra, né? Acontece que a musculatura da boca é em forma de órbita. Quando nós sorrimos e seguramos forte, forte, nós estamos trabalhando esta musculatura e alguns músculos da face também. A gente tem quantos músculos na face? Para acionarmos, depende de uma série de fatores. Então, vamos pensar por volta de 50, mais ou menos, músculos que nós acionamos. Por que isso varia de acordo com a pessoa? Por causa das medidas da testa, das distâncias, que são diferentes em todas as pessoas. Não precisamos nos preocupar com o número de músculos. O que importa na ginástica facial é a qualidade do movimento. Puxar bem, se não puxar bem, não dá resultado. Isso, exatamente. Trabalhar. Nossa, como ela fez isso. Só de um lado, Batira. Isso. Voltar. Como faz assim? Só que nós não podemos mexer a mandíbula. Porque nós podemos trazer questões, exatamente, disfunções na articulação temporomandibular. É só o lábio, né? Não pode puxar. Olha que horrível. Por quê? Você levou a mandíbula. É difícil, né? Põe o dedinho, põe o dedinho. Isso. Nossa, é difícil. É treino, né? É. Nossa. Precisamos do espelho. Entendi. O espelho ajuda. Espelho, espelho mesmo. Realmente, eu estava olhando no vídeo ali que eu tinha o retorno, aí eu consegui realmente acompanhar melhor como fica a imagem. Agora, tem um exercício para papada? A gente consegue, né? É, porque aqui não tem clássico, assim, né? Para dar uma... Sorrir segurando o pescoço. Ah, aqui. Isso. A gente fica até mais magra para o seu volete. Isso. Língua no céu da boca. Você puxa, né? O problema é que você olha para o espelho e se acha horrível. Dois. Quanto tempo? Dez também? Até dez. Tá. Agora, um exercício muito comum, rapidamente aqui, tem muita gente que faz selfie, faz aquelas fotos lá e não quer parecer com o olhinho enrugado, assim, né? Na foto. Tem uma dica para a gente sair bem na foto? Não. Não tem? Não tem. Sorrir menos, sorrir com uma certa complacência? Não, não tem. Não tem, porque você teria a tendência a formar uma fisionomia artificial. Tá. Então, não tem jeito mesmo. Então, tem que fazer os exercícios, praticar. Isso, isso. E ficar o mais natural possível. Melhor. É, mas não serve se você não ficar natural. Você está sempre... Faz aquela cara... É... Você está sempre mexendo para você ficar mais bonita. É Photoshop mesmo, hein? Então, ó, aprendendo a sorrir? Vamos lá. Então, nós vamos para o Glamin Intervalo. Isso, Glamin. Batira, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Sempre sorridente. Olha que mulher bonita, gente. É sempre um prazer. Ai, que delícia. É muito bom ver isso. Adoro. E Intervalo e a gente já volta. Tem musical ainda hoje. E tem a nossa querida Yoiô na culinária com purê recheado. Eu nunca vi pra ir na novidade. Tinha com essa, porra. Vai comer. Mas purê, recheado. Não, purê, adoro. É purê. Falou purê, eu tô bem. A gente já confere, então. A gente já volta.